nos oito anos seguintes. Eu, então, estou dando provimento ao recurso para indeferir o registro do candidato. Imobiliária de Brasília terá que restituir compradores que receberam um imóvel com a metragem menor do que a prometida. Para o STJ, a vaga de garagem não entra na soma da área privativa do imóvel vendido. A lei dos condomínios estipula três tipos diferentes de garagem. A primeira é a de área comum, de uso comum, em que a vaga pode ser utilizada por qualquer morador do condomínio. A segunda categoria é aquela de área comum, mas de uso exclusivo. Neste caso, as vagas são numeradas e somente um morador pode estacionar ali. Apesar de ser exclusiva, a vaga não tem escritura pública. O terceiro tipo é a vaga de propriedade individual, também numerada e de uso exclusivo. A diferença é que ela é uma unidade autônoma, com escritura pública, podendo inclusive ser vendida para terceiros, se as regras do condomínio permitirem. Mas, independentemente do tipo de garagem, o espaço da vaga não pode ser considerado como parte da área total do imóvel. Ela é uma vaga autônoma, ela tem escritura pública individualizada, ela tem número de matrícula individualizada e ela, quando a instituição do condomínio, ela foi desmembrada da área comum. Ela é uma área particular. Nada tem a ver com apartamento e ela pode ser penhorada de forma individualizada. Ela pode ser vendida de forma individualizada. Em Brasília, uma imobiliária fez exatamente o contrário. Vendeu apartamentos contabilizando o espaço da garagem como parte da área total. Os proprietários entraram com ação pedindo a restituição da quantia paga pela compra, já que a área privativa do apartamento era menor do que a prometida. Em primeira instância, a imobiliária foi condenada. A empresa recorreu e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve o pedido dos moradores e determinou o abatimento no preço do imóvel. A imobiliária recorreu então ao STJ. Para a quarta turma que julgou o caso, a questão levantada pela empresa não faz sentido, uma vez que não é dito de forma clara no contrato que a área reservada para a garagem seria somada à área total do apartamento, o que para os ministros fere o princípio da transparência. O relator do processo, o ministro Marco Busi, negou o recurso. Ele ressaltou que apesar da vaga ser de uso exclusivo, ela não tem escritura própria, não é unidade autônoma. Sendo assim, o ministro manteve a decisão das primeiras instâncias e determinou. O espaço da garagem não pode ser incluído na soma da área de uso do apartamento. Essa ressalva do STJ foi porque o ministro, ele foi na documentação que constava no processo e verificou que naquele caso específico, a convenção e a instituição daquele condomínio determinava que a vaga de garagem, apesar de ser área comum, era de uso exclusivo. Por que o ministro fez dessa forma? Para evitar amanhã ou depois uma briga interna dentro do condomínio, aonde qualquer condomínio pudesse querer usar uma vaga de garagem de uso exclusivo daquele proprietário, sem qualquer parcimônia. Um trabalhador do setor da construção civil no Mato Grosso do Sul...